Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA 4. Estamos aí com a PM do Paraná, fazer o patrulhamento aí com a Rotam. Qual foi a equipe? Tá rolando uma perseguição aqui, hein, velho? Bom, deixa aí o KPM normal aí. Vamos, cara, vambora. Vamos sair daqui, velho. Vem, equipe. Bom, pessoal, saímos daquela confusão ali. Estamos em outro ponto e já tem uma ocorrência, hein, mano? Veículo roubado. Vambora, mano. Entra aí, cara. Bom, pessoal, vamos nessa, velho. Bom, os cara ficou, velho. Não quer trabalhar, então vou ficar só com o parceiro, só. Ó, o cara tá bem próximo, velho. Ó, o suspeito a pé. Nossa, tá ali, hein? Ué, velho. O cara roubou outro carro. Quantos pontos, mano? Vai, maluco. Larga a arma, velho. Tem um cara pra cair ainda, hein, pessoal. Fazer a excursão aí. Esse cara aqui? Ah, já pegaram ali, hein? Vai, maluco. Levanta a mão, vai. Vira de costas. Larga a arma, cara. Bom garoto. Está aqui. Take a bom olhar. Nós temos você. Bom, tinha um fugindo e o veículo, aparentemente, ali. Nós temos que entrar. O suspeito em motion, ele está no fundo. Vamos ver se dá pra pegar ele ainda, hein? Vamos lá, pessoal. Vamos lá, galera. Por enquanto ainda não escapou, né? Vai que a gente dá sorte. Vem, parceiro, cadê você? Vamos lá. Ó, o cara tá bem perto aqui, hein. Vamos pegar o V2, velho. Vem, parceiro. Entra, cara. Bora, mano. O cara tá ali embaixo, ó. Tá fugindo aquela SW4 ali, hein. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos pegar o outro agora, hein. Nossa, cara. Só listou uma ambulância ali pro cara. Ó, pessoal. Vamos ter que interceptar ele aí, hein, cara. Vai causar acidentes aí. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Vai, maluco. Perdeu, velho. Nossa, velho. Me teletransportei ali. Que bizarro. Volta, volta, volta. Que esquisito, cara. Acho que é porque o carro tá muito perto da minha porta. Não, vamos nessa, cara. Vamos pegar o maluco aí. Pajeiro da rotina bonita, cara. Pajeiro da rotina bonita, cara. Toma, cara. Olha isso, mano. Jorrando sangue, cara. Apontou a arma pra mim e tomou um tiro no olho aqui, ó Otário Vamos guinchar aqui o veículo Vai mano, pula aí Vamos nessa, pulseira Vamos levar isso aí Chegou o guincho aí Qual é o DP mais próximo Bom, tem um por aqui, perto de Chinatown, né cara Vamos reto Não tá marcando ali no GPS, mas eu tô ligado que tem um por aqui Exato, é por aqui mesmo Bora mano Sai da frente cara Um Corolla e um Chevette aí Ah, agora sim, marcou a rota Bom pessoal, uma ocorrência aí já começou movido bem, com adrenalina já Uma perseguição com troca de tiros aí Indivíduos praticaram o roubo daquela SW4 Tentaram despistar da polícia ali, desembarcando dois Um foi morto no confronto, esse aqui foi preso E o outro que fugiu com a SW4 Tentei prender também, né cara O indivíduo desse apontou na arma pra mim E tomou um tiro bem dado na testa, velho Agora vamos retornar aí pra patrulha Vamos nessa Tem um cachorro chato latindo aqui Os roldona preta Oh nessa cara, vamos reforçar o policiamento nessa região aqui Ué O caminho dos bombeiros usaram pra fugir da cena do crime Que porra é essa, mano Ah cara Vamos fazer uma abordagem nesse sandeiro aí pessoal Passou ali no sinal Sinal amarelo Ou foi vermelho Atitude suspeita Dá ordem de parada Ah cara Tava longe ainda Não tem problema Vamos dar outra ordem de parada aí Vai maluco Agora sim Agora vai Beleza Beleza Olha isso cara Falei que tava devendo, mano Já tá dando pinote, velho Ó, já desceu Ficou preso no engarrafamento Parou, cara Vamos a pé mesmo, mano Pegar meu taser Caramba, velho Vou ter que pegar a viatura, velho Vem parceiro Esse cara aqui do nus é lentinho, velho Ah parceiro Vou ter que te deixar Senão o maluco vai fugir, velho Olha isso cara Tava armado mesmo, hein Vai maluco, perdeu, velho Larga essa arma Larga a arma Opa Reagiu, hein Chamou a resgate Olha aí cara Tá vendo meu desconfiômetro Funcionou novamente Eu desconfiei do indivíduo ali Do carro Porque Ela ouviste a viatura Passou no sinal vermelho Nossa, cara Caiu da ponte, mano Putz, cara Então, cara Ela ouviste a viatura ali Passou no sinal vermelho Entrando nessa rua Rua aqui Tá rolando Essa perseguição aqui, hein Cheio de viaturas Ou é pra aquela ocorrência Se for Já tá resolvida Mas de boa Vamos nessa Continuando aí Nosso patrulhamento Olha aí, ó Vamos abordar mais Esse indivíduo aí A vistou a viatura Passou no vermelho, cara O outro cara Tava armado Vamos ver isso aí Se não tiver nada Vai tomar só uma multa mesmo É uma mulher, cara Nossa Vamos pedir os documentos dela aí Vamos só consultar Fala sério Bom, vai tomar uma multa aí Porque passou a linha No sinal vermelho Apenas infração de trânsito Mas eu vou querer revistar o veículo Cara, pera aí Vou mandar ela descer aqui Acabou de pagar a multa Desce um momento aí, senhora Vou revistar o veículo aqui Já foi autuado aí Vamos só fazer a vistoria normal Olha, vai arrancar com o carro, velho Tá vazio De boas Só medidas administrativas Vamos nessa, parceiro Se fosse um cara Eu ia abordar, né, cara Fazer a revista minuciosa Mas como é mulher Não pode, né, velho Tem que ser uma policial feminina Ah, vamos por aqui Ah, vamos por aqui Patrulhando o centrinho aqui Proprietário procurado, hein É esse veículo aqui, cara Vamos fazer uma abordagem aí E uma consulta Bom, já dei ordem de parada Agora tem que aguardar Boa, vamos nessa Cautela aí, hein, parceiro Devia estar no sistema, hein É uma mulher, cara Nossa, a habilitação da senhora Vamos pedir aí Pedir os documentos, né, cara Vamos consultar aí No nosso sistema Vamos lá Vamos lá consultar No nosso sistema aí Cadê? Qual é o nome dela? Marjorie Martinez Martínez Vamos ver Bom, gente feminino Várias É, cara Aqui não tá constando Como procurado, hein Estranho Vamos dar uma olhada Aqui no veículo, cara Talvez fosse a placa do veículo, né, cara Que contou como procurado Bom, então vamos liberar ela aí, pessoal Dá uma advertência, só Vamos nessa, parceiro Bom, o radar detectou O proprietário procurado Porém, consultando o nome dela Não foi constatado nada Então, não há necessidade de prender Vamos nessa Olha aí, ó Ela tá limpa Deve ser o marido, né, cara Mas enfim Vamos nessa Ela tá limpa É o que importa Vamos pra cá Ó, Samu aí De bitonas Corolão branco É bonitão, cara Bom, pessoal Vamos fazer uma abordagem aqui Vamos ver Você vê quantos são indivíduos suspeitos Tem uma escadaria aqui Vamos nessa Vamos ver se encontro Alguém suspeito por aqui Ah, é uma mulher Pensei que era um cara, velho De lá de baixo Parecia um cara Vamos nessa, parceiro São mulheres E já chegou uma ocorrência, cara Veículos roubados, hein Veículo Vamos nessa Sai, mulher Veículo roubado Está bem próximo aqui Vamos pegar de frente Está no canteiro de obras aqui Pelo que parece É isso mesmo, hein, cara Já tem uma viatura? Ah, já prenderam o cara já, hein O pé só foi ligeiro, hein Chegamos só no apoio Olha o cara aqui Olha o veículo aqui Foi encontrado Chamar o guincho Beleza E o cara está brincando aqui Tá ligado? Olha isso, ó O cara está fazendo Um zerinho aqui, ó Tá testando a pajera Bora, mano Desengancha daí, cara E é lá, mano Desengancha daí, cara Vai, mano Pronto, agora sim Chegou outra viatura aí Vai, cara Vai pra lá, vai Qual é a viatura que vai conduzir ele? Ah, agora sim E o cara continua rodando ali, hein Isso Fica aqui na sombra, né Cara Enquanto a gente não recebe alguma ocorrência Vamos ficar olhando o movimento Acabamos de receber mais uma ocorrência aí, ó Pelo rádio Suspeito resistindo à prisão Vambora, parceiro Vem, vem Está fugindo em um light blue photo Vamos nessa Ah, ele está por aqui por baixo, hein Nossa, está bem próximo Olha o cara ali, ó Vai fugir não, mano Tentar interceptar ele aqui Conseguiu Hehehe, trouxa Dois indivíduos, hein, pessoal Nossa, cara Vai, mano Desce, desce, desce Perdeu, cara Boa, parceiro Tira o outro, mano Para de atirar, cara Fugiu, hein Para de atirar em mim, mano Vamos nessa, velho Deixa eu pegar meu Taze aqui Gordinho tentando dar pinote E corre, hein, cara É porque a gente é pesado, mano Esse uniforme não corre muito Mas vamos pegar ele, hein Vai, mano Tome, na testa, velho Tentou roubar o Corolla aqui Vai, cara Levanta a mão Levanta a mão Mano, você Tá querendo apanhar, né, velho Vai, cara Levanta a mão Já era, mano Pô, cara Aqui tá difícil, peraí Agora vai Boa Prendendo o indivíduo Olha isso, cara Meteu bala no Corolla, velho Qual é, mano? Tá rolando mais alguma coisa por aqui? Não, né Bom, retornando aqui Uma viatura vai conduzir o cara ali Veículo recuperado Danificado Mas tá recuperado, né, cara É importante Desligar sirene E vamos retornar ao patrulhamento Aí Limpar a viatura Bom, pessoal Já foi pago outra ocorrência, cara Tá corrida, hein, mano Mais um relato de veículo roubado Vamos nessa Várias ocorrências com veículos hoje, hein Bora, velho Abre o caminho aí Vamos aqui por cima Simon Nossa, retardado Não tinha nem o que fazer Ele tava voando ali na ladeira Corta aqui pela contramão Emergência, né, cara Tem que atalhar Chegar lá o mais rápido possível Olha aí, ó Pegamos o cara de frente agora, ó Já tá na visual Vamos nessa É nosso, mano O cara tá andando na calçada, velho Eita Quem manda a gente sair da frente, né, cara Tá em perseguição Os caras só atrapalham Nossa, velho Já era, mano Já era Pegamos, hein Vai, maluco Sai Desce Bateu de frente Com a viatura ali Cadê o cara Eita, mano Desce, cara Vai, mano Vira de costas Vira de costas pra mim Caraca, velho Caraca, velho Que interceptação bonita, hein, velho Essa blazer fez Pegou o cara de frente, mano Dá RPA, hein Vamos lá, mano Entra aí no tático Vamos nessa Vambora Corrença tá resolvida E é pro outro lado Ok Leva esses Divido aí pro DP Pra gente finalizar o vídeo Bora, cara É uma mulher Pra variar, né Nossa, velho Esses motoristas De Batsy Tá foda Bom, pessoal Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Deixe seu like Compartilhe o vídeo Adicionar os favoritos E até o próximo episódio Valeu Vamos só deixar o cara aqui E a gente finaliza Vai lá, mano Desce Vai pra casa agora Nova residência Valeu, pessoal Falou Beijo Beijunda E aí Subscribe 室 E aí 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 You E aí